Neste Dia da Mulher, fomos além do elogio. Convidamos três colaboradoras para assistirem um treinamento no cinema. Com uma câmera escondida, gravamos todas as reações. Eu acho assim, uma mulher guerreira, um forte. Foi ali que a gente percebeu que realmente a gente estava em boas mãos. Porque a mulher, ela tem um certo sentido, assim, está lá. Eu amo a mulher, mas ali que eu realmente vi a força que ela tem dentro da Havan. Hoje eu enganaria com uma peça fundamental do marketing. 70% da força de trabalho da Havan é feita por mulheres com muita força, garra e determinação. Parabéns a todas as guerreiras, mães, esposas, filhas e avós. Um feliz Dia da Mulher. Ao Cine Cracker, o nosso agradecimento.